Música Salve, salve rapaziada, tudo bem? Aqui é o Ares e a gente vai continuar, cara, essa campanha é muito boa com o Império Bizantino E a gente chegou a uma situação aqui de blecagem Em relação ao Oriente, algumas tropas aliadas, elas estão defendendo o nosso flanco oriental E nesse primeiro momento eu não tenho interesse nenhum em saber o que está acontecendo para lá Até porque eu vou deslocar meu exército para ocupar agora algumas terras na Europa, que eu acredito que tenha chegado o momento Vou ver quem me odeia mais e vou atacar, é o fato Isso é guerra, a gente não tem que se preocupar muito com algumas coisas Porque vamos colocar o seguinte, status diplomático aqui, vamos botar por região O Reino da Geórgia ocupou todo esse flanco aqui Então, por aqui deve estar os mongóis A Cilícia está aqui Mas a Cilícia é aliada de Jerusalém Entendeu? Do Reino de Jerusalém Então vamos ver o que tem mais para cá Mandei uns espiões para a gente dar uma olhadinha Nossa, a Geórgia está forte, hein? A Geórgia está forte, olha isso Mandei espiões Para olhar o que acontece Quem são esses caras aqui, olha Caraca Esse Império do Curastão está aqui, maluco Chegou em Mossul Até preocupação em saber quem está ali, né? Macúria Derrubou os Ayúbdas Esse é um novo para mim Nós vamos felizmente ouvir suas ofertas Mas não os enfriando com bczyć Pai faça isso Por quê? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Macúria não vai aceitar nada com a gente? Não, nós já temos um acordo, um pacto de nagressão, inclusive. Olha o que sobrou do sultanata Yurda. No Jerusalém nós temos acordo. No Hino da Geórgia que está de parabéns, hein, filho? Nós somos, como sempre, um bem-vindos a você. Eu aguento as suas palavras com um apetite para a verdade. Para a Nisseia. Onde a qualquer momento eu vou ser traído. Não tenho muita dúvida disso, não. A região de Trevisão ficou exposta temporariamente. Eu vou deslocar esse exército para cá. Afim só de resguardar essa fronteira aqui. Semula para as coisas, estou indo bem. As coisas aqui não estão boas mesmo. Nossa, preciso ver o que está acontecendo aqui. A diferença entre as religiões. Está bem acentuada aqui em Sinop não. O que você deseja de mim? Desenvolvendo. Há mais que eu posso fazer. Desenvolvendo para as ordens. Só o personagem vai mais, ó. 17. E esse personagem aqui ocupa quanto? 17 também. Cara, vai meter essa construção aqui. Deixa eu ver quanto de comida eu tenho aqui. 50 só. Gente, não é da para eu estar passando essa necessidade ali. Não ali. Pronto, fiz minha movimentação de tropas. E é hora de preparar esse exército para uma guerra total. É uma coisa grande e gloriosa para servir a sua gente. Você está pronto para servir? Vem, lutem conosco. Pronto para ordens. Você está pronto para servir? Falta homens aqui. Falta população. A população de sobra está aqui, ó. Deixa eu ver o tamanho da minha população toda. Nós temos um milhão de habitantes já. Nós temos o filho aqui já bem... Mas ela dizia legal, 5 anos. Torcer para o garoto não morrer. Várias parentes aqui para casar. Bem, cara, tu é um imperador, né? Então, tu tem que começar a pensar em adotar as pessoas aqui, da família, né? Não, quem eu podia botar, eu botei aqui. Nossa, gente, para caraca mesmo. E gerar a economia, né? Gerar o turno para ver o que a gente pode organizar aqui. Lembrando que nem tudo que a gente consegue fazer vai dar um resultado imediato. O exército do imperador, por exemplo, está vindo aqui por causa que aqueles caras já tinham que ter ido embora. Mas eles estão saqueando minha cidade. Eles estão contribuindo para o fim da minha ordem pública e para a desorganização da minha economia. Então, eu tenho que dar uma resposta. Eu não posso deixar isso acontecer ali? Senão, qualquer povo inimigo vai chegar aqui no Império Bizantino e vai achar que pode fazer o que quer. E está na hora de levantar os exércitos melhores ali que eu vou iniciar a expansão do território europeu. Está na hora do pessoal que veio aqui invadir meu território aprender que não é assim que funciona o Império Bizantino, mas não. Porra, 75 anos. Bem, deixa eu ocupar o Moçul, né? Então, não dá pra... Eu sou o seu para comandar. Swift e silêncio. Isso é tudo. E o Reino de Jerusalém também. Nossa, está firme. Não está ruim não, hein? O Reino de Jerusalém está firme. E os Mongóis? Onde é que os Mongóis foram, hein? Mandei esses espiões verem o que está rolando para lá. Não dá muito pra... Não dá muito pra... 74 turnos ainda pra isso aqui dar um resultado. Deus que me livre. Vamos ver quanto tempo demora. 1%? E se eu aplicar isso aqui? 5%. Com licença. 3%? 3%? 4%? 3%? 5%. 6%? 8%. 7%? 7%. 9%. 8%? 9%? 11%. E dê-me a sua sabedoria. Você tem a minha atenção. Agora, não tentem me enganar com o Lorkajol. Para isso, a dor é a recompensa. Agora sim. Comandante. Para a vitória! Para o Deus. Para os colegas! Por uma vez. A sua comandante. Nós temos a sua comandante. Eu quero a patrulha. Eu quero a sua comandante. A sua comandante. A sua comandante. Soldado, é uma boa vida. Significa, caras, para uma boa vida e gloriosa! Que vida seja como é a vida. Nem sempre a vida de soldado é uma boa vida, meu amigo. Mas, se você acha... Quem sou eu para te negar isso, né! Hum, a cara, cada... Tem-se algumas argumentações, né! Uma vida de soldado é uma boa vida. Nem sempre, meu amigo, a probabilidade de você morrer num combate é muito grande, né? Morrer num cerco, morrer de fome, morrer de doença. E o pior de tudo, cara, você às vezes morrer porque um soldado ficou de olho no teu saque, no teu soldo, te matar pra você dormir, tu nem vê. Então, não sei se é tão bom assim não, né? Não sei se é tão bom, não sei se é tão bom, não sei se é tão bom, né? Para a vitória! Eia! Isso aqui é o Atman. Um minuto eu fiquei pensando se isso fosse o Atila e incendiaria tudo, Atila foi King, não acho que ia ser fácil, mas eu lembrei, é o Atila, dá para incendiar tudo. O acampamento deles está aberto, né? Nossos reforços estão chegando! O Atila! A batalha torna em nosso favor! A batalha torna em nosso inimigo! A batalha torna em nosso inimigo! O inimigo tem sido acertado! Bom dia! Seguro! Agora! Quanto maior.. Que destino baguía! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Língue! Regatário! Glória, fãs de Deus! Vamos embora, cira, cira. A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Acabou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dois turnos não é o que falta, né? Tenta aqui, é o caso da Polônia. No tempo, duas coisas sempre olham, peixe e anima. Eu acho que nesse momento, vou me preocupar apenas com esse cara aqui. E os milhares de agentes que eles vão ter espalhados por aqui. Perder 60 de comida, mas eu tenho 70, né? Então... Engraçado, né? Porque não tenho nenhuma dificuldade aqui. Aqui, qual é a dificuldade? Quando tá sobrando, né? Então vamos até aumentar isso daqui. E aqui aumenta só o crescimento, não altera. Aqui também vai mexer o quê? 100%, tá tudo perfeito. Ali uma alteraçãozinha aqui, acaba comigo, ó. Só 10 de comida. Tá, aqui tem que ficar assim mesmo. Cândia deu um equilíbrio bom. A produção de comida aqui, qualquer necessidade. Aqui é devido às tropas que eu tenho. Aqui também não tenho necessidade de mexer em nada. Onde as coisas estão funcionando, a necessidade de mexer é zero. Pelo menos, agora a religião funciona. Aqui não tem mais necessidade de mexer em nada, não. Então... Não? A algorithm é só pra equilibrar a minha economia. Agora... Dinheiro fluiu. Eu quero ver o que que tá acontecendo no oriente. Os malucos devem ter fagocitado... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto